Primeiro-ministro Sanana Guzmão, o embaixador Egipto, discute o assunto prioridade errada e precisa desenvolver o Timor-Leste. Quarta-feira, nesse fim, o governo Sanana Guzmão rolou o encontro do embaixador Egipto, a residência de Jakarta, Yasser El-Simi e o palácio-governo dele. O embaixador Yasser considera que o setor HAT precisa desenvolver a educação, precisa formação de diplomáticos para preparar recursos humanos Timor-Leste. Depois, o setor agricultura para reforçar a área de Rai Lá-Rançao, para cuidar de uma rotina saída, morrer saudável e desenvolver a economia. Nós revisamos nossas relações bilaterais entre o Timor-Leste e o Egipto. O Egipto está disposto a ajudar nossos amigos no Timor-Leste em construção de capacidade, especialmente em cursos. O exército do primeiro-ministro expressou e revisou com mim todos os Timor-Leste necessários sobre o campo de capacidade de construção de capacidade de desenvolvimento de portfólio, como diplomáticos de tratamento, agricultura, e a saúde, também temos algumas ideias sobre como podemos melhorar a saúde aqui no Timor-Leste. Eu também me apresento ao Exército um bom salão do Dr. Moussa Mabouli, o primeiro-ministro da Így. E também me expressei nossa vontade que o exército, o primeiro-ministro, pode ter uma visita oficial para o Cairo muito rápido, após nós precisamos fazer a preparação para esse casamento. Portanto, eu encontro ao primeiro-ministro, se realiza a revisão de relação bilateral entre tecnologias no raih Egipto. No governo Egipto pronto atua ajuda, a gente tem amigos no Timor-Leste lhe lhe o com a capacidade de educação para a formação de BAC civil. Reportagem é Viva-Nade Carvalho, Televisão Timor-Post. Transcrição e Viva-Nade Carvalho, Televisão Timor-Post.